Música Tramandaí é um dos cinco municípios com hospitais de referência para a região litorânea do estado. Uma realidade impensável três anos atrás. Em 2011, o hospital de Tramandaí quase fechou as portas para a população do litoral norte. Mas, por uma iniciativa do governo do estado, hoje ele segue funcionando e atende toda a região dos bons ventos. E é isso que a gente confere hoje na edição do Estrada Aberta. O estado que fez com que esse hospital se consolidasse como referência hospitalar na região. E agora, com o anúncio do Hospital 100% SUS, a gente vai ter um incremento nesse valor de orçamento. O Hospital Tramandaí se consolidou em várias referências. Entre elas, o atendimento de pacientes de cuidado intensivo e a gestação de alto risco. A gente deixou de praticar uma assistência de passagem, né? Onde o paciente vinha, a gente acolhia e logo encaminhava ele para o centro de alta complexidade. E passamos a ter uma resolução. O ambulatório de gestação de alto risco surgiu da necessidade que antes elas eram encaminhadas a Porto Alegre. Se não fosse esse hospital, como seria a tua gravidez? Bem complicado, porque eu estou com dois grandes problemas na gravidez. Placenta prévia e diabetes gestacional. Esse hospital aqui facilita muita coisa para os moradores daqui de outras ideias também. Consegue minimizar muitas vezes os problemas que acabam ficando mais graves, com a demora no atendimento. Que às vezes até leva um alto risco, até de possivelmente um óbito, né? Sim. Quanto tempo está de levitando? Sete meses. Sete meses. Menino ou menina? Menina. Menina. Nome? Tem já. Priscila. Priscila. Legal. Mas parabéns. Obrigada. E aí نت